E você sabia que a infectologia é uma especialidade essencial para a manutenção da nossa saúde? E que prevenir e tratar doenças infecciosas é crucial para o nosso bem-estar como um todo? No Vida Mais Leve deste sábado, conheceremos mais sobre essa especialidade. E a nossa convidada será a médica infectologista Suzane Marafon. Não é isso, doutora? Convido a todos vocês para, neste sábado, conhecer um pouquinho mais sobre a minha especialidade aqui no programa Vida Mais Leve. Nós te esperamos. Até lá!